Mano, tá chitado, velho. Sem maldade, tá chitado, velho. Sem maldade nenhuma. Muito em breve, completam-se três anos que a organização da Chaos fechou suas portas. Time formado por Leaf, Shepa, Venet, John D e Mark sempre ficará marcado na história como time que quase com certeza quitou ao vivo e mesmo assim praticamente todo mundo conseguiu sair limpo. Mas afinal, onde estão cada um dos cinco jogadores da Chaos? Quem foi banido, se alguém foi banido, quem ainda tá no CS, quem foi pra outro jogo? Onde que estão esses caras? Imagine, certo dia, sua Steam apitar e ser uma notificação de troca do cachorro 1337 te enviando uma faquinha ou então uma cabo do Jane. Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes. Afinal, nos últimos meses isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram realizando qualquer depósito no keydrop.com com o cupom DOG. Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça, caso seja o seu primeiro depósito, preenchendo o formulário que tá na descrição você concorre a 15 facas aquecimento de aço mais uma cabo do Jane com adesivo raro do Fallen. 16 skins para 16 pessoas diferentes. Keydrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá abrindo caixas muito baratas você pode inclusive dropar facas. Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e, claro, jogue com responsabilidade. Criada por Shannon Scoren, mais conhecido como Suns Fan, a Chaos Sport Club foi um time que sempre jogou em campeonatos Tier 2 e 3 do NA. Contudo, foi apenas em 2020 que tudo mudou. Em seus dois primeiros anos, o time até chegou a ganhar alguns campeonatos e premiações, porém, nada muito simbólico. Até aqui no dia 22 de novembro de 2020, jogando por uma Intel Extreme Masters, em uma final emocionante, MD5, equipe da Chaos, vence a equipe da Triumph. Em seguida, algumas semanas depois, no campeonato da DreamHack Masters Winter 2020, em uma final contra o time brasileiro da Team One, o KO mais uma vez leva a melhor e vence seu segundo campeonato Tier 1. Apesar desse efeito histórico, o que mais chamou a atenção em olhares do mundo para esse time não foi o fato dessas duas vitórias seguidas em campeonatos grandes, mas sim um acontecimento de meses antes e até hoje é muito estranho e muito contestado. Voltando um pouco no tempo, eu imagino que vocês lembram do caso MIBR vs Chaos, possivelmente o caso mais comentado no verão de 2020 na comunidade de CS. Pra quem não lembra, na época eu fiz uma série de vídeos falando sobre o assunto e dando a minha opinião. Opinião que continua a mesma desde então e que outras pessoas grandes do cenário também compartilham. Só não falam. Resumindo, na época, a Chaos foi acusada por diversos grandes nomes da comunidade de estarem cheatando ao vivo em campeonatos. As jogadas mais suspeitas aconteceram em partidas contra o MIBR e o Team One. O MIBR, na época, era composto por Fallen, Fer, KNG, TRK e Taco. Resumindo, era o time mais amado aí pela comunidade brasileira. E por conta de uma dessas derrotas para Chaos, o MIBR praticamente ficou fora do Major Hill, que iria acontecer ainda em 2020 ou 2021, né? Se bem que veio acontecer só em 2022, em dezembro, por conta da pandemia. Contudo, na época o Major já estava marcado e a derrota para Chaos impossibilitou praticamente qualquer classificação do MIBR. A cachorro, então, era choro. A comunidade estava chorando porque seus jogadores preferidos, muito provavelmente, não estariam no maior campeonato de CSGO do mundo, no Brasil. Apenas escutando a história, realmente pode parecer isso. Porém, quando você assiste as jogadas suspeitas, aí tudo começa a fazer sentido. De verdade, de todas as acusações de cheat que eu já vi no cenário profissional, essa é disparada a mais indefensável. Enquanto isso, o MIBR vai fazendo as trocas. Ó, a Caceteiro já levou um, agora dois a bat. Ah, rolei. Lembrei. O Perzinho se encontra com o Xepa. Consegue levar o TRK. Esse é um round... Mas calma, os jogadores se estudando bastante. Mano, tá cheatado, velho. Mas ok, dog. E o que aconteceu com os cinco jogadores da Chaos? Onde está o Xepa? Onde está o Leaf? Eles foram banidos? Não foram banidos? Estão jogando onde? Exatamente sobre isso, o vídeo de hoje, que eu já adianto, é que todos fracassaram no CS. E a orgulha da Chaos falhou e fechou suas portas em dezembro de 2020. Na época, o jogador que tinha 16 anos e havia se juntado ao time da Chaos em maio de 2020, jogou apenas oito meses pela equipe e decidiu abandonar o CS. Atualmente, ele joga Valorant profissionalmente pela equipe da Cloud9. Embora ele tenha sucesso nesse novo jogo, inclusive jogando em uma das maiores ordens do mundo, sua ida para o Valorant e aposentadoria precoce no CS levantam ainda mais suspeitas do que ele pode ter feito para ter saído tão rápido do jogo. No fim, nada foi comprovado. Durante sua carreira no Valorant, o Leaf disputou alguns torneios de tier menores e tier 1. Até então, ele não ganhou nenhum título jogando tier 1 do Valorant. Atualmente, o seu time, a Cloud9, encontra-se na sexta posição mundial, mas em primeiro no ranking da América do Norte. Atualmente, com 23 anos, o Xepa começou sua carreira profissional no CSGO em 2017. Passou por diversos times bem pequenos, aqueles que são criados ali entre amigos. Só foi para Chaos em maio de 2020. Com as portas fechadas, o jogador teve o mesmo final do seu antigo companheiro de equipe, Leaf. Em janeiro de 2021, foi anunciado oficialmente pela Cloud9, mas para jogar CS e não o Valorant. Mas isso por pouco tempo. Rapidinho, ele saiu do CSGO e foi para o Valorant no TudoLeaf. Onde está até hoje? O Vanity, assim como o Xepa, também começou no CSGO em times pequenos. Entrou para Chaos em janeiro de 2020, onde ficou por quase um ano até o time fechar as portas. Cerca de um mês depois, ele decidiu seguir carreira no Valorant. Começou a jogar pelo time da Version 1. Mas não deu muito certo, teve uma passagem curta por lá. Em agosto de 2021, se juntou o Leaf e Xepa para jogar Valorant pela Cloud9. Resumindo, foi quase todo mundo para o mesmo lugar. Só que o Vanity, por sua vez, depois de mais de dois anos de Cloud9, foi quicado foi jogar no time desconhecido chamado Shopify Rebellion. E aí depois, voltou para a Cloud9 onde está até hoje. Jones começou sua carreira em 2017 jogando pela org da United. E até chegar a equipe da Chaos, jogou por pequenos times no cenário norte-americano. Antes de entrar na Chaos no 2020, ele estava jogando por um time que talvez muitos de vocês conheçam. A Bad News Bears. Após três meses, esse time foi chamado para jogar na Chaos. Lá ficou cerca de um ano. Em janeiro de 2021, voltou para a Bad News Bears. De 2021 para cá, entre indas e vindas, jogou em diversos times menores. Até que em julho de 2023, mais uma vez, voltou para a equipe da Bad News Bears, mas já foi quicado novamente. E hoje ele joga pela equipe da APK. O Mark iniciou sua carreira em 2016, jogou por diversos times pequenos. Chegou a Chaos em agosto de 2020. Mesmo ganhando aqueles dois campeonatos que eu falei no começo do vídeo, ele ficou lá há pouco tempo. Visto que seis meses depois de sua entrada, a org falhou. Fechou. Acabou. Atualmente, com 25 anos de idade, jogador mexicano joga pelo time da Nauz. No ranking mundial, eles estão aqui na posição 65, o que não é legal, o que não é bom. Nem no tier 1, nem no 2, no 3 talvez. E olha lá. Continuo achando que eles chitaram até hoje, mas lembrando que essa é apenas a minha opinião. Eu não estou aqui, por exemplo, defendendo que eles sejam banidos. Pelo contrário, eu acho que não deve até que se prove que eles chitaram. Mas eu posso dar minha opinião. Minha opinião não machuca ninguém, nem eles. E se eles não chitaram, que isso seja um elogio. Se inscreva no canal, faltam menos de 10 mil inscritos para chegarmos em 1 milhão. Se sua inscrição faz a diferença, se você já for inscrito, manda esse vídeo para um amigo. Ou deixa o like. E deixando o like, o próprio YouTube divulga para mais pessoas. É isso aí, rapaz. E comentem também o que vocês acham desse caso. E é isso. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal do Cachorro 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho